Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, uma novidade. Ontem a Supercell, o Clash Royale, na verdade, colocou uma nota no site novamente. Gente, essa semana vocês viram que tiveram, é semana passada, né? Tivemos várias novidades. Primeiro, anúncio de estarem trabalhando num torneio. E aí no final de semana eles explicaram um pouco mais a respeito dos torneios. Como funcionaria, o que eles queriam com isso, o que você precisaria fazer pra criar um torneio, pra participar de um torneio, o que você ganharia com isso. Cara, muito top, a gente ficou maluco. E aí ontem, é isso daí, ontem eles lançaram uma novidade, novamente no site, uma coisa muito top. E aí vocês vão ver aqui no site, eu tô colocando pra vocês aqui, ó, Clash Royale Tornei Week. Cara, é isso mesmo, teremos uma semana de torneios no Clash Royale. Será que vai ser casado com o lançamento? Vamos ver, vamos entender um pouquinho mais, vou clicar aqui pra entender. E aí a gente vai ler junto aqui e vamos ver as novidades. Cara, Clash Royale Tornei Week. Aí eles estão falando que eles estão apresentando uma semana de torneios de bonanza, né? Torneios de fartura de Clash Royale. Por que fartura? Deve ter muito prêmio, né, irmão? Muita premiação, muita coisa bacana. E aí ele fala ali que começa no dia 4 de julho. Dia 4 de julho, muitos streamers ou youtubers... Streamers, na verdade, você entende aí. Youtubers, caras na Twitch, cara, diversas plataformas. Azubo, não sei, onde for. Vão transmitir aí torneios de Clash Royale com premiações enormes. Isso é o que eles colocam aqui. E aí eles falam aqui, ó, a respeito das lives. Eles falam que vão ser transmitidas por estes streamers. Lives no YouTube, como falei, no Twitch, diversas plataformas. E elas durarão aí de 2 a 3 horas, essas lives do torneio. Provavelmente aí é a parte final. A gente ainda não recebeu nada a respeito. Não testamos ainda também o torneio até agora. Não tivemos acesso ainda a testar o torneio. A ver como vai funcionar, mais detalhes do que vai ganhar. Como vai funcionar, quantas pessoas irão para este torneio. A gente não tem muitas informações. Ainda vai chegar para a gente até a data que a gente vai ter esse início dessa semana do torneio. E aí vocês vão ver aqui embaixo como vai funcionar essa semana do torneio. Basicamente, eles dividiram aí do dia 4 até o dia 9, se não me engano. Com vários Youtubers no mundo fazendo streamers. Youtubers que eu... vai, vou dizer Youtubers, você entende. Youtubers, caras no Twitch, etc. Não vou ficar repetindo toda hora. Várias pessoas transmitindo, vários streamers. Transmitindo ao vivo esses torneios. Então vamos ter torneios aí muito... Basicamente aí, pelo que eu entendi, de 4 em 4 horas vai ter torneio. Então você vai entender ali. Vai começar no dia 4 de julho e vai até dia 9. Vocês estão vendo aqui. Essa primeira parte aqui eles colocaram os streamers que vão fazer na língua inglesa. Então vão ter transmitidos aí alguns torneios em língua inglesa. E são aqui ó, Reversa, Chief Pet. Você vai vendo ali ó, na segunda vai ter Reversa, Chief Pet, entre outros. Na terça, dia 5, o Bootramp, o Godson. No dia 6, quarta, vai ter ali o Galadon, o Clash with Ash também. No dia 7 vai ter o Nick Knight. Nick Knight. No dia 8, vão ter o Ash, o Koopa Troopa, Clash on Gun também. E no sabadão, dia 9, vamos ter aqui ó, isso tudo com língua inglesa hein rapaziada. Alguns outros torneios também ó, The Game Hunter. Torneio do Reddit também vai ter. E aí no domingo também vai ter ali ó, dois outros torneios que vão ser top 64 finais. Mas cara, vai ter torneios até no Reddit pra você ter uma ideia. E aí a parte que nos interessa. Other Language in Streams. É o seguinte, aqui são outras línguas exceto o inglês. Então lá em cima eles tiveram uma lista de caras que fariam ali os streamers com a língua inglesa. E aqui embaixo, na parte do dia 4 aqui ó, são os caras de outros países. E aí aqui entra a novidade bacana. Você vai vendo ali ó, dia 4 de julho, vamos ter aí By Virus e vamos ter o Nery aqui brasileiro fazendo o primeiro torneio no dia 4. Logo que inicia essa semana de torneios, o Nery vai transmitir aí o primeiro torneio. Na sequência no dia 5, vamos ter o Álvaro lá na Espanha e vamos ter o Gordinho transmitindo aqui no Brasil. Isso daí ó, 8 horas da noite o Nery, 8 horas da noite o Gordinho. Sempre 8 horas aí os brasileiros vão transmitir. Somente no final ali vocês vão ver que vai ter uma diferença. Então vamos lá, dia 5, o Gordinho e o Álvaro. Dia 6, o Gelli vai transmitir. Dia 7, esse que vos fala. Bruno Clash, vou transmitir no dia 7 de julho, às 8 horas da noite, um torneio pra vocês. Então eu quero todo mundo participando. Desde já tá todo mundo convidado a participar aí do torneio que eu vou transmitir ao vivo no YouTube, no meu canal no YouTube. Às 8 horas da noite aqui do Brasil, no dia 7, irmãos. E aí no dia 8, não teremos ali nenhum brasileiro. No dia 9, o único horário diferente ali, o Bruno Playhard vai transmitir às 4 horas da tarde, fechando aí a participação dos brasileiros nessa semana de torneios no Clash Royale. É, agora ficou a dúvida, né rapaziada. Será que os torneios vão ser implantados pra todo mundo, pro mundo, no dia 4 de julho? Ou será que vai ter, vamos ter aí uma semana de torneios com os youtubers, com os streamers, pra todo mundo entender como funciona. E aí posteriormente é lançado pro resto do mundo. A gente não sabe ainda, nem nós que estamos lá junto com a Supercell, sabemos ainda como vai funcionar direitinho. Eles ainda estão trazendo algumas informações, nós ainda vamos testar a ferramenta aí de torneio. E aí a gente vai conseguir falar com um pouco mais de propriedade a respeito de como vai funcionar, quantidade de pessoas, é... E entre outros detalhes, né rapaziada. Então é isso daí, foi mais um vídeo aí pra mostrar pra vocês essa novidade que eles colocaram aqui no site. É oficial, tá lá ó, no site do Clash Royale. A gente já fechou os detalhes, a gente já aceitou, eles perguntaram pra gente quem quer transmitir aí os torneios. E na hora os brasileiros já todos aceitaram de imediato. Então é isso daí rapaziada, espero que tenham curtido essa novidade. Então, dia 7, às 8 horas, eu convido vocês a participar do torneio que eu aqui no canal, o Bruno Clash, vou transmitir. E quero todo mundo envolvido, irmãos. Quero todos os brasileiros aí participando, chegando junto. E vamos ver quem vai ganhar esse torneio e quem vai ganhar o baú com muitas cartas, irmãos. Será que vai ser um baú com 15 mil cartas? Não sei, mas vamos saber logo mais. Então é isso daí rapaziada, já deixa aquele like pra fortalecer o rolê. E se você não é inscrito, já se inscreve agora mesmo pra você não perder nem mesmo o torneio que vai chegar aí. Então se inscreve aqui no canal, porque dia 7 tem torneio ao vivo aqui rapaziada. Duas ou três horas de live, olha que top irmãos, muito top fazer lives novamente. E vamos fazer aí em alto estilo com a parceria aí com a Supercell, trazendo premiação pra vocês e mostrando o torneio aqui pra vocês. Então é isso daí rapaziada, espero que tenham curtido a novidade. Bruno Clash trazendo novidades pra vocês aqui também e participando, mostrando pra vocês um torneio no dia 7 de julho. Então é isso daí rapaziada, tamo junto, um abraço, não me venham com papagaiadas, é nóis, fui!